Foi em 1998 que Cabo Verde e Portugal assinaram o Acordo da Cooperação Cambial que determinou que a moeda nacional caboverdiana passasse a estar ligada à moeda nacional portuguesa por uma relação de paridade fixa. Com a chegada do euro em 1999, a paridade foi fixada em cerca de 110 escudos caboverdianos. O vice-primeiro-ministro, Lavo Correia, ressalta que decorridos estes 20 anos o balanço é positivo. A avaliação é muito positiva. Nós conseguimos dar estabilidade ao país, atrair mais investimento privado e estrangeiro, ter uma âncora nominal, cumprimos com os critérios de convergência. Como é óbvio, 20 anos depois a economia caboverdiana hoje é diferente, tem uma dimensão diferente e nós podemos perfeitamente aprimorar os mecanismos em termos de funcionamento do Acordo. Para o governador do Banco de Cabo Verde, o Acordo foi uma boa iniciativa do Estado que permitiu a estabilidade da moeda caboverdiana e a estabilidade cambial. E diz que neste momento está-se a negociar quais as melhores vias de aprofundamento do Acordo. Ademais, a taxa de câmbio fixa do escudo face ao euro tornou-se um estabilizador automático dos preços a nível interno e da economia nacional. Questionado sobre a dupla circulação, João Serra responde. Há poucos meses, ao mês de julho, não havia dupla circulação em Cabo Verde. Portanto, era uma atividade que não era tolerada, constituiu, portanto, um ilícito contra o ordenacional, um ilícito cambial. Com a aprovação da nova lei que liberalizou plenamente os movimentos de capitais, há praticamente dupla circulação. Só que não é uma dupla circulação forçada, com caráter legal, mas quem quiser receber outras moedas que não o escudo, pode o fazer, já não é por mim. E no âmbito dos 20 anos da cooperação cambial, realizou-se uma conferência para refletir sobre o aperfeiçoamento e aprofundamento do regime cambial no país, subordinado ao tema Perspetivas da Evolução do Regime Cambial em Cabo Verde.